Oi pessoal, bem-vindos de volta meus amores. E tá achando que é cedo para o Natal? Mas acredite, tem muita gente pensando na ceia assim como eu. E eu andei comentando, sabe, que eu queria inovar um pouco aquelas receitas tradicionais do Natal, como o Peru, o Tem, o Chester. E não é que me convidaram para participar de um desafio, hashtag inove no menu, da Super Guys Brice. Gente, e eles me mandaram essa caixinha aqui com vários ingredientes surpresa para me preparar um prato principal para a ceia de Natal com esses ingredientes. Então bora conferir o que tem na caixa. Ó, tem pimenta do reino, folha de louro, açúcar mascavo, ketchup, molho de pimenta, molho inglês, vinagre, limões, cebola e costela suína. Bom meus amores, então eu já decidi o que eu vou preparar e eu vou ensinar a fazer uma deliciosa costela suína assada com molho barbecue agridoce. eu tenho certeza que vai ficar muito gostoso. Então sem mais delongas, vamos começar a receitinha. Então para começar você vai pegar aproximadamente aí um quilo de costelinha suína e vai lavar na água corrente. tempere a carne com suco de dois limões espremidos e sal a gosto. coloque em uma assadeira cubra com papel alumínio e agora é só levar no forno pré-aquecido a 200 graus por mais ou menos aí gente, uma hora e vinte minutos. uma das vantagens do super gás bras é que ele é bem forte e isso vai adiantar o tempo de preparo do seu prato. Enquanto nossa costelinha está lá no forno, você já pode ir preparando o molho e assim você pega e deixa em fogo bem baixo e não se preocupe, caso o gás acabe, a entrega de um novo botijão é super rápido. Isso significa que a sua receita não vai desandar nem se o gás acabar. Para o molho, em uma panela adicione duas colheres de sopa de óleo e meia cebola picada. Misture e dole levemente. Acrescente meia xícara de chá de açúcar mascavo e meia xícara de vinagre. Misture até que o açúcar dissolva. Acrescente duas colheres de sopa de molho inglês, duas xícaras de chá de ketchup, uma folha de louro, uma colher de sobremesa de molho de pimenta, meia xícara de chá de água, pimenta do reino e sal a gosto. Misture bem e deixe ferver em fogo baixo por aproximadamente dez minutinhos. Então ficou assim, é só desligar e reservar. Se passar do tempo de uma hora e vinte, retire o papel alumínio e regue a costelinha com molho barbecue. Leve ao forno novamente sem o papel alumínio por mais quinze minutos. Depois de pronto, passe para um prato e o ótimo acompanhamento são batatas fritas ou batatas recheadas. Música Música Prontinho, meus amores, uma receita fácil. Muito saborosa e rápida de fazer com gás de qualidade. Gostaram da receita? Então dá um joinha para ajudar na divulgação. Compartilhe com os amigos porque isso ajuda e muito. E coloque aí nos comentários aí embaixo o que vocês acharam da receita. Então é isso, um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!